A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 38 a 42 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste-os o que foi dito olho por olho e dente por dente Eu porém vos digo, não enfrenteis quem é malvado Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado Será que o antigo testamento estimulava as pessoas a fazerem olho por olho e dente por dente? Como se fosse até ali você pode fazer Como se fosse uma lei permissiva Sabemos muito bem que essa lei era restritiva Como se tratava de gerações de pessoas que às vezes eram muito violentas A lei dizia, não pode passar além daquilo que você recebeu como ofensa Só que estamos na época da nova lei de Jesus E essa nova lei faz com que nós pratiquemos outras coisas Se alguém te dá um tapa, oferece também a esquerda Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá também um manto Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele É uma proposta, parece muito bonita, no entanto, pense em como você e eu podemos colocar em prática Esta palavra durante a semana que está começando Será certamente muito exigente Temos hoje um grande exemplo Santo Antônio de Pado, o santo festejado hoje Que enfrentou obstáculos, dificuldades, julgamentos, perseguições No entanto, ele se manteve fiel ao Evangelho E sabia uma boa parte, quase todo o Novo Testamento de Cor Que coisa impressionante A força de um santo que procurou ser fiel a Deus Enfrentou todos os obstáculos e praticou o Evangelho É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna